Tudo que os irmãos de José fizeram contra ele, só o lançou pra mais perto do cumprimento dos seus sonhos. Tudo aquilo que fazem contra você, pensando que fechando uma porta pra tua vida, puxando um tapete na tua trajetória, manchando teu nome em um determinado lugar, pensando que estão te paralisando, ei, estão sendo usados para te aproximar dos propósitos de Deus na tua vida. É, sabe por quê? Porque a terra do Egito na vida de José não foi uma sepultura, foi a terra onde os seus sonhos se realizaram. Deus tá dizendo pra você, quem pensa que tá te prejudicando, está te ajudando sem saber. Sabe por quê? Porque Deus usa os ventos contrários a teu favor, aquieta o teu coração, porque muita coisa vai começar a se encaixar por estes dias que estão por vir, porque é a promessa de Deus na tua vida. Você crê? Toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém!